Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E acabou surgindo em vários jornais aí né mano, os caras que fizeram baile funk dentro da cadeia Eles contrataram MC, dançarino e tudo véi, eu vou falar isso pra vocês logo logo O Pose também acabou cobrando seu primo aí, uma dívida de 25 mil, mas eu ri família Vocês vão entender mais ou menos o que tá acontecendo E vocês lembram uma prévia de música mano, que eu mostrei uns dois dias atrás aqui pra vocês e tal Mano, essa prévia tá explodindo tá ligado, só lá no meu Instagram já teve mais de 600 compartilhamentos e tal Mano, a parada tá dando boa família, minha intenção era só ajudar os moleques mesmo mano, mas a parada tá ficando sinistra Então daqui a pouco eu vou agilizar a clipe dessa música e tudo E quem não viu mano, vou deixar pra vocês um pedacinho aí E amanhã tá ligado, dia 31 do 12 né mano, último dia do ano Ao meio dia aí a gente vai fazer esse lançamento, então vocês fiquem atentos no canal, conferem o pedacinho aí Dentro de um carro, bicho, ela quer correr perigo e eu tô de ventão Fazendo corre de gringo com essa gata latina, fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro, ela quer fuder comigo, eu tô sempre online Com meu boot favorito, ela me perguntou isso e a resposta é Nike É louco família, essa música tá top demais mano, então amanhã, meio dia tá ligado, último dia do ano Que isso né velho, o ano voou mesmo, a gente vai fazer esse lançamento aí demora Então vocês conferem mano, entra aqui no canal, o nome da música é a resposta, fechou? Ó velho, o mundo de hoje tá tão moderno né mano, tanto negócio de celular Que hoje em dia se você for pra praia e não filmar, não tirar uma foto que você tá na praia Praticamente você não foi na praia tá ligado, hoje em dia tudo é filmar mano Onde vai, filma, se vai num shopping, vai filmar Porque hoje em dia tá assim tá ligado, todo mundo quer mostrar que tá bem isso Mas família, filmar é uma parada que realmente todo mundo ali tá tipo dando um tiro no próprio pé né mano Tipo, dentro da cadeia é um lugar que não pode filmar Do nada os caras filmam dentro da cadeia, deve ter mostrado pra alguém Alguém deve ter mandado e acabou viralizando né mano Detentos organizaram uma festa com direito a cantor de funk e dançarinas em uma cadeia pública de Pernambuco Um vídeo gravado na véspera de Natal mostra presos aproveitando o show de dentro das celas na cadeia de Goiana Cidade na zona da mata pernambucana O MC canta acompanhado de bailarinas Outros presos usam celulares para gravar a festa Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco O evento foi organizado por três detentos que vão ser transferidos de unidade Além disso, um servidor público foi afastado e o inquérito aberto para apurar a participação de outros funcionários na festa E a polícia né mano, já tá atrás dos envolvidos, tá atrás dos funcionários que liberou isso aí Olha o caô todo que deu né mano, a gente sabe que no Brasil acontece essas coisas Acontece desde cadeia, tem uma porrada de telefone mais aqui fora Mas filmar, aí você abusou né família E uma parada da minha vida que eu creio que quase ninguém sabe cara É que eu já estudei no colégio interno velho, loucura né família Era o lado dos meninos, tá ligado? Eu ia para a escola segunda-feira, dormia na escola a semana toda e voltava só sexta-feira velho Logo menos eu vou contar essa história para vocês de como que era Era da hora, tá ligado? Foi uma fase que o pessoal falou Ah, por que você fez para estar no colégio interno? Ah mano, o pessoal me colocou lá Para mim era um castigo que eu acabei gostando Foi uma parada que mudou minha vida demais Eu entrei no eixo mesmo e fiquei de boa, tá ligado? E hoje mano, eu vi um cara ajudando, dando cestas básicas mano Por lados idosos né mano, tem lados meninos Cidade dos meninos, lados idosos E ele ajudou mano, com cesta básica Eu fiquei feliz demais, que faz parte do lado dos meninos ali mesmo Então confere um trechinho aí Eu já até falei desse cara no canal que é o Maurício Confere aí Beleza, mais um vídeo aí para o canal Maurício Souza, dá aquele like né Inscreva-se no canal Mais uma cesta básica né Doação do lado dos dos lá agora né Vamos passar lá agora Para fazer aquela pequena doação, beleza rapaziada É lá aqui ó Para a galera né Tá logo chegar A pequena doação e todo mês a gente vai vir aqui entregar Você é o que aqui do lado dos dois? Eu trabalho no estoque Trabalho no estoque né Esse que eu que recebo doação Então essa sexta, todo mês o nosso canal vai trazer aqui Entendeu? Acho que foi a dona Givalda É Givalda? Gilda Dona Gilda A gente conversamos com ela esses dias para trás E aí a gente teve o compromisso de todo mês trazer uma sexta para ela Tá ótimo Qual o seu nome? Valkyria Da hora né família Sempre ajudar as pessoas mano Não importa quem velho Esse ano minha meta é essa de verdade Então vou deixar o link do canal dele aqui também na descrição mano Que ele tá quase batendo meus inscritos Ele faz isso porque ele quer mesmo Tá ligado? Que loucura velho Da hora demais Então o link dele vai tá aqui na descrição E um vídeo que já tem um tempinho velho Mas eu tava rasteando os bicos Até porque eu também já passei por essa situação Foi um vídeo do Pose mano Que ele tava jogando sinuca com seu primo E ele ganhou 25 mil Família eu ri velho Mas eu ri demais velho Eu acho que depois Nem sei se ele cobrou tá ligado? Nem sei o desfecho dessa história Porque já tem um tempo que ele postou Mas eu ri Porque uma vez mano Eu perdi mil reais na sinuca Eu suei frio velho Perdi mil contas família Jogando de 10 reais mano Eu fui ganhando Eu tava ganhando 300 Aí o cara aumentou a aposta Pra 50 De 50 Aí a gente aumentou pra 100 De 100 Foi pra 300 Então na hora Quando assustou Eu perdi mil reais Então eu vou tá deixando esse vídeo Do Pose pra vocês aí velho E que sufoco que eu passei Minha família Nossa senhora E agora eu até imagino O sufoco que esse primo dele Deve ter passado também Oi garoto Tá na festa da minha filha? Tá? Vai lá né Curtiram? Ai garoto Me deve quanto garoto É sinuca Não me deve quanto Nessa sinuca 25 mil né Pela felicidade dos seus filhos Pela felicidade da sua coroa Pela felicidade do seu pai Pros outros veem que eu não tô mentindo Ai eu não quero 25 mil em dinheiro não Sabe o que eu vou fazer contigo? Dar a chave do carro dele O cara me deve 25 mil Eu vou querer dinheiro Porra Dinheiro eu já tenho Vou pegar mais um carro dele Vou dar pro Miguel Ai pela felicidade da Júlia Pela felicidade do meu filho Pela felicidade da minha mãe Do meu pai O cara me deve 25 mil Eu não tenho necessidade de omitir Falar um bagulho desse O cara me deve 25 mil na sinuca Sabe como é que ele vai embora? Sabe como é que ele vai embora? Ele vai pro carro dele Não, ele vai pro carro dele Até a estação do BRT Eu vou lá buscar o carro Ai ele vai pro carro Deixa eu levar ele Vou levar ele Ai ele vai pro carro dele Até a estação do BRT E depois o carro volta e ele fica E depois disso ele vai começar a andar a pé Ai rapaziada E vou falar o bagulho pra vocês Vocês vão pensar que a Mirona Você chegou a me ganhar quanto? Ele chegou aqui me devendo 6 E 4 6 e 900 8 e 300 Conforme você está vendo aí Ele chegou aqui me devendo 8 e 4 8 e 300 O jogo rolando, o jogo rolando, o jogo rolando, o jogo rolando Ai eu nem querendo mais jogar mais Ele conseguiu fazer Eu dever ele 6 e 900 Ai eu estava deixando ele ganhar Sabe que ele começou a querer arrancar Fazer gracinha Aí eu falei que acabou Quanto me deve garoto? Me deve quanto garoto? Vem que você tem necessidade Vem que quanto garoto? 5 milhões de pessoas Caralho Me deve mais nada Já peguei o carro dele pra mim Já peguei o carro dele Golzinho azul da antiga Ai caralho Vou dar pro Miguel Quando o Miguel crescer Ele vai falar Com um ano E tal mês Eu tinha um gol Rapaziada do respeito Eu cheguei a conclusão de que Ele me devia Ele me deve 25 Eu falei vou pegar o carro Sendo que ele falou que o carro vale quanto? Vale 40 mil O carro vale 40 mil Tu me deve quanto? 25 15 O que nós pode fazer? Falta 15 pra pegar o carro dele? 15 mil Quer sair os 15? 15 Flora Você deixa ele jogar mais 15 mil comigo Só pra fechar as 45 Pegar o carro dele? Eu só não vou pegar o carro dele de presente Pra mim Porque hoje é aniversário da minha filha Que se fosse meu Eu ia pegar Porque os filhos dele Meus primos estão aqui Meus primos estão aqui Então por isso eu vou pegar leve com ele Eu vou deixar ele embora de carro Mas ele tem uma coisa pra falar pra vocês O adversário que eu tenho Ele não é muito assim fácil não Ele dá até umas coisas pra falar O que tu vai fazer amanhã? Pois é, vamos ver pra cá jogar mais Vai recuperar então Claro Tá quanto? Quando tu chegou? 8900 Tu chegou a fazer quanto? 6300 Tu chegou a fazer 6300? Eu te devia 6300? Aí eu virei pra quanto? É 25 birubiro, meu amigo Quero ver esse sorriso amanhã Quando eu tiver Explodindo Ganhando de caralho O cara chegou aqui me devendo 8 Quanto? Tu falou? 8900 O cara chegou a recuperar Zerou tudo Zerou tudo o que ele me devia E eu fiquei devendo pra ele 6900 Sabe o que eu tava jogando já em Brasadinho Deixei ele zoar Não, não deixei ele zoar Não, não deixei ele jogar Ele tava quietinho me ganhando Quietinho Quando ele pensou que ia ganhar muitas vezes Ele começou a zoar Chegou um mau brocão De jeito aqui em casa Ele Ah Pô, você me deve ver tanto Falei, já é Já é Quer que a ô? Vai começar Quanto que me deve, garoto? 25 Menina, até sentou Qual é a parceira? Vai embora Luana Luana Vai embora, leva ele Pode levar, pode levar ele Chega, chega É 25 mil reais Calma, calma rapaziada Eu vou falar Tem um porém nessa porra aí toda Ele é meu primo E ele é casado com a minha prima Ou seja, ele tá descontando tudo na minha prima Eu não vou deixar isso acontecer não Levanta Levanta, vai embora Sai da minha casa agora Sai da minha casa Sai da minha casa Vai pegar seus filhos Vai Vai caralho Vai porra Sai da minha casa agora Caralho Agora Luana Prima, pega meus primos aí Prima, pega meus primos aí Leva embora Leva embora Chega Chega Pois, eu quero ver essa gracinha toda amanhã Quando eu estiver perdendo os caralho Já, mas tu deve quanto? De 5 mil Oi? Que que tu falou? Seu amor de pessoa Eu vim de sair Não é pra me postar não? Deu sorte que eu só salvei Deu sorte Não vou postar não Deu sorte Vai embora, vai embora É nóis mano Vai com Deus Valeu filho Sou teu primo Mas só 25 mil Traz amanhã Quer pra depositar o Pix E é isso rapaziada Não esqueça de se inscrever no canal Deixa muito like aí Amanhã hein cara Dia 31 aí ó Do 12 Ao meio dia A gente vai fazer Seu lançamento brabo aí Pra vocês Morou? Não esqueça de se inscrever no canal Deixa muito like E já fica com um pedaço Da música aí no final Pra você já começar A aprender a cantar É tipo um trap com funk Demorou família? A gente uniu isso aí Vocês vão gostar mano Dentro de um carro Dentro de um carro Ela quer correr perigo E eu tô de pentão Fazendo correr de gringo Com essa gata latina Fumando no terrão Dentro da piscina ou hidro Ela quer fuder comigo Eu tô sempre online Com meu boot favorito Ela me perguntou isso E a resposta é não Mais gelo pra ela Me senta essa bunda Descendo Vai senta pro Venom Noite de guerra Carne e piscina Cortando vários Mano da minha favela Apelo por ela Luz que me ilumina Todo dia Que saio dessa miséria Noite de festa Conquistei tudo que eu queria Agora eu só peço O salve pra terra e é Se colar na centro Ou se perde Ela perde Procura lá na coruja Essa foda Quer tirar a minha blusa O salve pra terra e é